Olá! É o meu papai! É o meu papai! Meu Deus! Eu sou o melhor! Vai melhor aí, mano. Aqui é Suíça, cara. Chocolate e miúca. É, galera! Eu tô assim hoje, cara, que ele pode escolher. Eu e ele, Suíça versus Itália, cara. Que ele pode escolher os cantos que eu vou bater, cara. Ô, nossa, lá. Só que é cantinho lá, ele. Não tem cartilidade pra bater no canto de baixo, porque ele não tem confiança, ele é. Olha lá, eu acho que ele tá entrando na sua mão, cara. Calma que o dedo tá guardado. Hoje eu vou entrar nessa caneca branca. Tá, mas quem vai começar aí, cara? Quem vai começar aí? Eu começo, cara. Olha, eu vou responder. Resposta lá. Que isso, cara? Olha os passos, né? Olha os passos, né? Primeiro que eu comecei a nascer, Pei. O quê? Ó, bico da bola pra cá, ó. Não, quem ensinou isso aí foi eu, né? Quem te ensinou isso? Bota o bíblio pra cá. E aí, ó? Você olha bem pro boleto, olha naquele canto lá, ó. Qual canto? Que eu não sei. Aberto? É. Então vamos ver. Partiu pro domito. Pra primeira cobrança pro domito. Nossa! Que classe pro domito. Pinte os olhos, cara. Eu tô chegando sério hoje. Eu não vou deixar de passar pra dar enganjar a bíblia. Vamos lá. Alas, eu vou te falar a verdade. Eu gosto de competitividade. Cara, pra ter competitividade, cara, eu vou ter que bater um pênalti à altura. Vamos lá. Partiu o alamito pra batida. Bati a altura. Igualzinho, cara. Igualzinho, não? Não me compare com esse cara. Ah, perdão. Pô, você comprou o meu canto. Perdão, cara. Ó, ele só vai te fazer o mano. Tem que ter um cantinho. Tem uma bomba no motinho. É, podemos ver que esse confronto aqui tá pegando fogo, hein? Vamos lá. Partiu. Pro domito pra segunda cobrança. Foi nos passinhos curtos. Pro domito abatiu. Dá golaço. Que golaço. Cara, eu disse que eu vou jogar certo. Aí esse cara vem com esses batidos. Meu Deus. Que golaço, cara. Não adianta tentar zoar o cara, não. Porque ele mandou duas na gaveta. Vamos ver. Aramito, nossa. Olha, esse confronto aqui tá de qualidade. É isso que eu queria dizer. A gasolina vai acabar. A gasolina vai acabar na mão do camisão agora. É. É o gol. É o gol. Faz o teu gol aí, parceiro. Faz o teu gol. Eu gosto disso. Vamos ver. Eu gosto de jogar sério. Tá a cabeça. Pro domito. Pra terceira cobrança. Vai nos seus passinhos curtos. Pro domito preparou pra batida. Nossa, na bochecha, rapaz. É a experiência, cara. Eu joguei no Capão Redondo, cara. Esse cara não jogou em lugar nenhum, cara. É youtuber. Não comei nada na vida, cara. É. E lembrando que o seu Aladinho errar agora, ele está desclassificado. Vai, eu tô na cena. Vamos lá. Operão. Alamito. Tá a terceira cobrança. Decidão. Bagulho. Gol. É, mas ele bateu nem uma bolinha aí, né? Passou a batalha da rede? Ô, cara. Esse cara bateu mal. Ele tá se cavando. Meu Deus, cara. Ele bateu mal, cara. Bateu mal, cara. Eu laço, cara. Eu quero você assim, então. Bateu cavado de novo. Eu vou cavar de novo. Eu não tenho coragem, né? Eu vou cavar de novo. Eu não tenho coragem. Vou cavar aqui, ó. Vamos lá. Produmito falou que vai cavar. Partiu. Produmito. Nossa, que clássico, cara. Essas batidas aí. Eu tô falando que eu entrei na mente dele, cara. Ele tá preocupado. Ele tá preocupado porque ele sabe que eu não vou errar de propósito pra ajudar ele, cara. Hoje não tem ajudinha pro Aladinho, cara. Tamo nas outras erradas. Se o Aladinho errar, ele está desclassificado. Da Eurocopa. Vamos lá. Alamito pra batida. Eu tô na time. Ninguém me tira, cara. Eu tô aqui pra ganhar. Eu vou levar a Eurocopa. Ninguém me tira. Falvinho, Bolívia e Pepe junto, cara. Seis dois alternando comigo que eu ganho seis dois. Que que é isso aqui, cara? Final de Copa. Final de Copa. Quem ganhou? Você acha que ele treme, Bolí? Eu acho. Ah, é daí que sai o meu confrontante? Cara, eu gostei. Eu gostei só do... Eu gostei da iniciativa. Porque eu sei que o final do vídeo... Eu acho que eu tô no calmo. Eu acho que ele tem respeito. Vamos lá, hein? Ai. Ô, fez, cara? Ué? Vai reclamar pro cara? Ele foi calmo e posturado, frio. Agora. Ai, que delícia de chute, cara. Que delícia, cara. Ô, se você perder pro ele, Bolívia, vai ficar ruim, hein? Agora. Partiu. Ai, 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 cara. Que sorte, cara. Que sorte. Agora. Ah, não. O Bolívia é sem... É, ó. Ele não pega a distância, cara. Fica difícil. Fica difícil, cara. Agora. Cara, se o sorriso errar, já era. Ai. Que delícia, cara. Fatiadinha. Fatiadinha no pênalti sorriso. Delícia, hein? Tá lá, cara. O Bolívia é muito mortal. Olha, essas batidas do Bolívia, a distância é curta, cara. É muito difícil de pegar, cara. Vamos lá, hein? Agora. Ô, eu tô sentindo muito calado, hein? Ô, seu... Ô, sorrisão. Ô, louco, sorriso. Ô. Que isso, cara? Você aprendeu com o Modric isso aí? Ô, Bolívia, você não pode errar, hein? Você errar, acabou. Bolí. Ai, 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 cara. O Caduzão tentou andar. Mas o Chute foi lá e passou o perigo duas vezes. Ó, o Bolívia vai lá, tá certo o Bolívia. Um pouquinho pra frente. Prontinho. Pronto, na moralzinha. Eu falei, cara. Eu sinto. Eu tenho um pressentimento quando o cara vai pipocar. Eu, cara, eu sinto. E agora o Bolívia... Não, o Bolívia não vai pipocar, não. Porque ele quer jogar comigo, cara. Ele vai jogar pra perder comigo. Desconcentrou, hein? Desconcentrou nada, cara. O homem tá posturado. Cara, temos a primeira semifinal, que é Suíça e França, cara. E agora eu quero ver quem que vai jogar. Bélgica e Espanha. Agora, cara, os dois irmãos gêmeos aqui. Griezmann e Griezmann. Os irmãos gêmeos. Vem, cara. Eu ganhei, eu começo. É, vai ter personalidade ou não? Vai deixar o cara... Ah, porque eu ganhei, ganhei e começo. Então, eu sei que... Ó, de frente com a bola, eu já sei o canto. Errou! Olha aí, ô Griezmann. Fez a bela com você, cara. Ô, ô, chega lá. Não, mas aí vai errar uma. Eu sei que vai errar uma. Agora. Agora. Ô, parece que o Griezmann tá pipocando, cara. Mas ele não vai pipocar. Olha, cara, eu sabia. Ô, você é aquele cara que não dá nada por você, mas chega na hora... No words, né? Sem palavras. Sem palavras. Ô, Giga. Ô, papai assistiu esse primeiro pênalti, cara. Tá confiando, cara. Tá lá em cima, a gente quer sentar na gaveta. Esse que eu vou ver. Ó, papai, papai não gostou. É gol, Camel. Se você fizer o segundo agora, fica difícil pra ti. Não vai pegar agora. Eu confio, Cadizão. Eu confio com o meu goleiro. Confio, Cadizão. Vamos lá. Tá tremendo, Cadizão. Ele tá tremendo, Cadizão. Agora. Ô, Griezmann. Ô, que que é isso, cara? Ô, você vendeu pipoca na praça ali, esse final de semana, cara? Tá entregando o cara pipocada, cara? Agora. Ah, que delícia, cara. Que delícia de chute. Ele tá tremendo. Ai. É muito fala-fala, né? Vamos lá, hein? Vamos ver. Agora. Ah, não. Agora ninguém tirou o Giga, não. Ô, posso sentir o meu filtro de pipocagem? Eu acho que é pipoca agora. Não, eu sinto. Ele vai pipocar, cara. Ele bateu bem, ele bateu bem, cara. Eu sinto, ele vai pipocar. Não erra, não. Ele bateu bem. Não, eu sou o Magalhães, mano. Ah. Ele tá bem, cara. Ele tá bem. Ô, cara, você estuda com ele, né? Eu sou o que eu falei. Eu sou o que eu falei. Cara, e agora, Alemanha e Portugal, hein? Ó, jogou a responsa. Little Pep ruim. Agora, Pep little gold. Tá ali, ó. Bolívia jogando a pressão pra cima dele. Partiu. Errou! E aí, o novo Neymar. Ô, Neymar, cole o canto e chuta forte, cara. É assim que funciona. Eu gosto de coelar. Eu gosto de coelar. Errou! Ó, o Caduzão já tinha até antecipado. Não olha pra bola. Partiu, Pep gold. Ele errou. O novo Neymar errou. Ó, jogou na bola pra desconcentrar ele ali. Agora. Ai, que delícia, cara. O novo Neymar errou, cara. O novo Neymar não olha pro goleiro, cara. Tem que olhar. Olha a cara do Caduzão lá, ó. Vê o movimento dele. Aí, ó. Empatou. Ô, Pep, se você errar agora, o novo Neymar fizer, você tá eliminado, cara. Olha, cara. Quero ver se fazer gol nele, então, hein? Pep little gold. Partiu, Pep little gold. Tá lá. Se o novo Neymar errar, ele tá eliminado. Minado. E aí? E a bochecha? Cara, ele aprendeu com o produtor, cara. Não é à toa que ele é chamado Rezinho do X1. Olha a seriedade do novo Ney. Agora. Pep little. Pep little. Tá lá. Calmo, fácil e posturado. Novo Neymarzinho. Rezinho do X1. É uma boa chance, novo Ney. Partiu, novo Ney. Escolheu o canto firme. Partiu, papel. Mas o Pep vai errar agora, cara. Eu sinto. O meu filtro de pipocagem está ativado. Partiu. Cara, ele fez um golaço. Fez um golaço. E agora é o novo Ney. Tá descendo. Vamos lá. Novo Ney. Ai! Vamos lá, hein? Vamos lá. Partiu o Pep. Pepe. Tá humilhando o Pep. Ai! Novo Neyzinho. Novo Neyzinho. Novo Neyzinho. Agora. Novo Ney. Agora. 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 Novo Neyzinho. Novo Neyzinho. Novo Neyzinho do X1. Posturado. Calmo. Tranquilo. Tá lá! Novo Neymar está inerrante, cara. Ele está inerrante. Errou! E se o novo Neymar fizer, ele está na semifinal. E aí, cara? O que você tem que dizer? Eu sou um nerd, cara. Ó, nem começou com a fronteira. Ele já pipocou? Pipocou, cara. O que você tem que dizer sobre isso? Não, cara. Ele quer tirar por... Eu deixo ele começar. Ele ir depois, antes. O arrompo, chapa, o arrompo ajuda. Perca. Você começa? Eu começo. Ó, Caruzão. Você canta aqui, viu? As três primeiras ele bate aqui. Pode ir, viu? Vamos lá, né? Ele faz isso só para surpreender. Ele não vai mudar, não, viu? Partiu. Bolimito. Para abatir a bol... Nossa, cara. Pega lá o seu, paca. É. O bolinho. Vamos no cadê de mim. Onde eu vou bater, cara? Primeiro, primeiro. Você escolhe. Vamos lá, cara. A bola está descentralizada ali, amigo. Onde? A bola está descentralizada, cara. Ó. Pra cá que eu vou colocar? Mas tem trouxa que leva pra mim? Olha a bola. Ô, tem... Tem a bola descentralizada. Ó. Não cai pra lá aqui, ó. Foi cavadinho, hein? Lá é cavadinho. Duca do Zão. Você não alcança. Partiu. Produmito. Produmito. Pra primeira oportunidade. Nossa, cara. Calma. Tranquilidade. Vamos lá. Ele só bate lá, cara. Será que vai ser lá mesmo? Chega aí pra cá. Será que vai ser lá mesmo? Será? Produmito. O Zão deu um canto, hein? Vamos lá. É lá, ó. Partiu. Bolívia pra segunda cobrança. Pênalti bem simples, claro e oportunista. Vamos lá. Onde você quer, cara? Cara, agora eu quero aquilo. Aqui? Tá forte. Tá forte. Vamos lá. Partiu. Produmito. Prometeu. Será que ele vai cumprir? Falou pro caduzão que é lá, hein? Partiu. Produmito pra segunda cobrança. Nossa, nossa. Agora ele vai tentar cavar. Ele foi duas no cantinho de confiança dele. Agora quer acabar. Eu acho que ele não vai cavar, não. Ele vai cavar. Eu acho que não. Mas vamos ver, né? Podemos ver que o confronto aqui está muito sério e concentrado. Partiu, Bolívia pra terceira. Nossa, Bolívia. O que é isso, cara? O que é isso? Quanta classe! Quanto oportunismo, cara! Eu vou imitar ele, cara. Vamos lá, então. Partiu. Produmito, se ele errar, está fora da Eurocopa. Vamos lá. Produmito pra batida pra fora! O Bolívia está na final. Ele começou batendo. E agora Portugal e Bélgica. Como já ganhou alguma coisa que é Portugal? E o... Acho que nunca ganhou nada na vida. Já eliminei o Brasil. Vai, eliminar o Brasil é título? Opa, pode. Eu me eliminei também. 66 eliminou. Ímper. Você ganhou. Você quer começar ou eu começo? Eu começo. Eu começo. Jogou a resposta pra ti. Partiu, gigabyte. Partiu, giga. Olha, giga. Quase. Ele não pegou. Quase o quê? Defensado. Pegou a primeira, hein, cara? Ó, o Novinay. E aí, onde você acha que o Novinay bate? Cara, o Novinay vai bater. Pegou. Cara, ele está batendo rasteiro e posturado, cara. Está batendo rasteiro e posturado. Eu gostei da atitude do Novinay. Vamos ver. Agora, cadugão. Caduzão. No gol. Ai! Ô, louco. Ô, Giga. Está agiando? Posturado, hein? Novinay. Continuando esse hype teu aí. Novinay. Ai, que delícia de chute, cara. Cara, esse menino vai para a final. Eu sinto, cara. Sinto que o Novinay vai surpreender. Estou sentindo. O Novinay. No final. Cara, o Gigabyte vai errar agora. Eu sinto isso aí. Ele não está posturado hoje. Vai ser igual esse cara aqui, ó. Vai ser eliminado. Giga. Eu estou sentindo igual no gaveta. Que bonito. Ai, 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 hein, Giga. Giga, o Zezão não aprovou, não, viu? Hã? O Zezão não aprovou esse pênalti, cara. Não, foi gol, mas, sinceramente, cara, péssima sua batida, cara. Agora. Errou! E o Giga está na final. E aí? Qual o sentimento de enfrentar esse grande jogador? O sentimento, cara. Tu sabe o que já ia passar? É o resultado, assim, que não se prende nada. Pô, Portugal e Espanha, cara. O quê? Portugal e Espanha, pô. Portugal e Espanha? Você ganhou de Portugal e Espanha. Ah, entendi, cara. Vai ser o confronto das oitavas. É, as oitavas da Euro aqui, ó. Então, quem ganhar aqui ganha lá. E aí? In per part. Não, pera aí. Ele pediu o in per part. In per part. Eu começo. E aí, Bole? Eu começo, o cara começa. Eu ganhei um jogo começando a bater e um sem perder e um depois. Vamos ver, hein? Ó, o Caduzão já sacou a jogada, viu, Giga? Muda o canto. Ah, e aí? Vai falar que o cara bateu mal? Eduardo, eu sei que você está vendo esse vídeo aqui, ó. Estou jogando a TV, ó. Bole? Sem distância. Que delícia, cara. É você, Eduardo. Que delícia. Sem pressa, sem desespero. Deixa os goleiros que se compateavam. Errou! Zé Eduardo assistindo isso e dizendo aonde foi que eu errei. Ele sempre pipoca. E agora o Bolívia fica mais perto do título. Calma e posturado. Se o Giga errar, acabou. Cara, a França domina mesmo, hein? Ai, 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 ai. E aí, Zézão? Será que o Giga faz? Ou será que o Giga já dá o título para o bolho? Olha! Vamos, Cadu! Vamos! Vamos ver, hein? O Bolívia fizer, acabou. Bole e Gold. Acabooou! Campeão com legitimidade, cara. Não, vou espelhar as costas, que eu mereci essa. Tá licitinho. Oh! Esperando pra arriscar!